Olha o bunde do choque aí! Jussi Gravações, o melhor site de downloads da Bahia. Tu me sente... Se decida, se decidem, se decidem, se decidem! Quer me amar? Pode me amar! Quer me amar? Pode me amar! Oi! Quer me amar? Pode me amar! Pode, 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 pode... E ela pode! O Bunde do choque você pode tudo, mulher! 7, 3, 9, 9, 5, 8, 0, 2, 7, 4, bonde do choque No claro tu me vê, no escuro tu me sente, me sente No claro tu me vê, no escuro tu me sente, me sente Se decida, se decidem, se decidem, se decidem Quer me amar? Pode me amar, quer me amar, pode me amar Pode, 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 ela pode, 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 pode Se decida, se decidem, se decidem, se decidem